Olá, galera! Estou muito feliz aqui hoje porque finalmente fomos chamados para o Mercado Livre Coletas e nesse vídeo eu vou explicar para vocês como funciona o Mercado Livre Coletas, como funciona o Mercado Livre Agência, qual a diferença de um para o outro e como ser chamado finalmente para o Mercado Livre Coletas. Já tem um tempo que eu estou trabalhando para conseguir isso e finalmente nós conseguimos. Eu acho que no e-commerce, todo mundo que empenha e trabalha duro, obtém os resultados que almeja. Meu nome é Bruno Gontijo, para quem não me conhece, e aqui eu ensino tudo o que você precisa saber para montar uma operação de e-commerce organizada e que vende muito bem. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplaces, lojas virtuais, não deixe de se inscrever no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Como sempre aqui, eu gosto de descer para o computador e mostrar tudo para vocês na prática. Então, toca a vinhetinha e bora lá! Então, galera, hoje é dia de fazer vídeo aqui. Olha que coisa louca! Eu estava sem ideia, né? Tomando banho para vir trabalhar, pensando o que eu vou gravar hoje, do que eu vou falar. Sem ideia, eu for chegar aqui e tive a ideia. Abri o painel do Mercado Livre para ver nossas vendas e estava aqui, ó. Você terá o mercado em vias coletas. Configure esse serviço antes de 15 de outubro. Então, daqui a uma semana, a gente não precisa mais de levar todo dia os pacotes para o Mercado Livre Agência. Graças a Deus! Para quem não sabe o que é Mercado Livre Agência e Mercado Livre Coletas. Quando você começa a vender no Mercado Livre, seja como pessoa física, pessoa jurídica, você deve enviar os seus produtos no correio. A partir de um certo volume de venda, isso varia muito do seu estado, varia muito de vários fatores. Não tem um número certo. Com esse gente que com duas vendas já foi obrigado para o Mercado Agências e com esse gente que vende até relativamente bem e até hoje não foi convidado a ir de estados diferentes. Uma coisa que é importante. Então, você está lá vendendo como pessoa física. Na hora que o Mercado Livre decidir, como eu falei, não tem um critério, depende de vários fatores, inclusive do próprio Mercado Livre, ele vai chegar e vai te mandar uma mensagem tipo essa aqui, só que falando assim, você vai para o Mercado Livre Agências. Se você é pessoa jurídica, beleza, você vai pegar aquele produto que você vendeu até um determinado horário, todos os dias, e entregar eles numa agência do Mercado Livre mais próxima. Normalmente, as agências do Mercado Livre são algumas lojas, alguns parceiros, que eles têm parceria, enfim, que coletam isso. Não são agências do Correio, não. Beleza? E, normalmente, quando acontece isso, normalmente não. Quando acontece isso, você é obrigado a emitir nota fiscal. Então, isso é que começou, começou não, isso é que está matando as pessoas físicas no Mercado Livre. Então, quem é pessoa física e está vendendo relativamente bem, fatalmente vai ser convidado para o Agências, convidado, entre aspas, porque você não tem opção, ou você começa a emitir nota e vai para agências, ou você é obrigado a parar de vender no Mercado Livre. Esse projeto nosso tem mais ou menos um ano que a gente começou, eu mostrei aqui tudo para vocês, e foi esse tempo que demorou para a gente entrar no mercado em vídeos coletas. Tem gente que entra muito mais rápido, tem gente que demora mais. Teoricamente, para você ir para o coletivo, você tem que ter uma média de 20 pedidos por dia. A gente não tem, não chegamos nesse valor. E eu vou mostrar os números aqui para vocês, para vocês verem quantos pedidos por dia que a gente está tendo, para vocês terem uma previsão. Vou até aqui, eu estou aqui nas minhas vendas, vamos aqui no painel antes, no resumo aqui, para eu mostrar aqui para vocês os últimos 30 dias nossos. 314, então nós estamos em média 10 pedidos por dia, então não foi 20, não precisou de 20, igual eles falam, e agora a gente foi convidado. Lembrando que eu trabalho com margem, eu não gosto de trabalhar, 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 para não sobrar dinheiro no final do mês. Então, por exemplo, eu poderia ter atingido isso muito mais rápido se eu quisesse ganhar 5% de margem de lucro, de margem de contribuição. E eu não trabalho assim, eu gosto de trabalhar para ganhar dinheiro, não trabalhar para falar que eu vendo muito. Então, assim, eu acho que foi um tempo, eu considero bom, cara, um tempo que a gente, desde o inicio, com poucos produtos, com pouco dinheiro, fomos crescendo aí nesse um ano, trabalhando bastante e atingimos esse resultado aqui que eu estava querendo, né? Inclusive, eu tenho o treinamento Blingers, para quem não sabe, eu vou deixar até o... Vou pôr um QR Code aqui, que você pode acessar o meu treinamento e vou deixar o link na descrição. O que acontece? No Blingers, entre vários módulos de treinamento que a gente tem, a gente tem um que é mercado sobre mercado livre, conquistando medalhas e o coletas, né? Eu fiz esse módulo e falei assim, eu preciso de conquistar medalhas e coletas. E tomei várias ações, está tudo lá gravado nesse módulo, né? Tem esse módulo também similar para o Shopee, para outros marketplaces. E legal, nós já atingimos o Gold, agora o coletas, fora só falta agora o Platinum. O Platinum nós temos que vender 100 mil por mês, em média nos últimos dois meses, mas já são 200 mil nos últimos dois meses. Nós estamos nesse uso de últimos 30 dias, 67. Está um pouco longe, mas nós vamos chegar e eu vou mostrar aqui tudo para vocês, beleza? Voltando aqui então, vamos aqui para as nossas vendas, que nós vamos fazer a inscrição no mercado coletas, tá? Qual que é a vantagem do coletas? O agente, eu já expliquei, né? Ele te convida aí, quando você tem um volume maior, você não precisa mais te deslocar para levar. Eles coletam aqui e isso, claro, torna a sua conta mais relevante para o mercado livre e a tendência é que você venda mais, tá? Vamos ver aqui, conferir benefícios da coleta. Agora vamos passar os pacotes no seu endereço. Isso vai te ajudar a economizar tempo e focar nas suas vendas. Você só precisa contar para a gente seus dados de coleta aqui em outubro, nós vamos fazer isso juntos aqui. Então, quais são os benefícios? Você não vai precisar sair para fazer seus envios. A coleta passará no seu endereço todos os dias, de segunda a sexta-feira. Para a gente, vai ser uma economia boa, porque a gente está sem tempo, com pouca gente. A gente está pagando Uber todo dia para levar essas porcarias lá. Então, já é uma grande vantagem para a gente. Poderá destacar seus anúncios como chegará amanhã, se enviar ao menos 97% das vendas no prazo. Isso aqui, o agência, eu acho que já tem, tá? Então, enfim. Estará mais perto de ser um mercado líder, nós já somos, mas não somos do Platino, e fazer parte do mercado envios full, que é uma coisa que a gente quer, mas que dizem que vai sair aqui em Minas, em Belo Horizonte, vai ter. Aparece o início do ano que vem, e eu vou aguardar, né? Porque para a gente é muito mais fácil, né? Porque abrir uma filial em São Paulo, tem que enviar produto para lá, tem todo esse custo, etc. Aí ele explica como fazer os seus envios, você tem que emitir a nota fiscal, você pode usar o emissor gratuito do Mercado Livre, ou o Bling, que é o nosso caso, nós vamos continuar utilizando o Bling, primir etiqueta, preparar os pacotes, e eles passam aqui e está tudo certo, tá? Consiga destaque no seu horário dos custos chegar amanhã. Esse aqui eu estou na dúvida, cara, se isso só aparece para quem é coletas, eu não tenho certeza, mas enfim, se está destacando tanto, talvez seja, talvez eu não tenha isso hoje, e eu achava que eu tinha. Nós só temos sete dias para configurar. Vamos lá, quando a coleta começar, ele vai falar dados de número 5 e configurar. Está aqui horas. Quando ativamos um novo serviço de visita, você poderá consultar os horários que a coleta vai passar no seu endereço, em preferências de venda, tá? Então a gente tem que dar uma verificada nisso. Eu vou mostrar para vocês, depois que eu entrar, como que funciona o dia a dia, tá? O meu compromisso aqui com vocês. Aí tem várias informações aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês me mandam, tá? Porque eu também nunca fui coletas, e eu vou aprender junto com vocês. É claro que eu tenho meus amigos Blingers, né? Os meus alunos e professores, porque eu ensino, mas aprendo muito no meu curso, e eles vão com certeza me ajudar nisso aqui, igual todo mundo se ajuda lá. Beleza? Vamos agora fazer, finalmente, configurar a coleta. A grande hora. Cadastro a usidade de coletas aqui em Jotu, para aproveitar o novo serviço. Só tem sete dias. Cadastro a usidade de coletas. Vamos lá. Eu tenho que pôr o endereço, que eu não sei de cor. Vou colocar esse endereço aqui, galera, e volto com o vídeo. Vou clicar em Process, não vão ver eu preenchendo isso, e volto com o vídeo. Responsável pelo envio do pacote. Mesma coisa, eu vou preencher aqui o Vitor, porque é o Vitor que cuida dessa parte, é o meu sócio aqui. Vou preencher os dados dele aqui, e clicar em Salvar, e volto com o vídeo. Beleza, galera? Você configurou o mercado de envios. Coleta dados de coleta completos. Pronto. A partir de 22 de outubro, não é de 15, ou uma semana a mais, você terá o mercado, o coleta do mercado de envios. Passaremos de segunda a sexta no seu endereço cadastrado para buscar suas vendas e entregar aos compradores. Beleza? Vamos ver aqui mais informações, e deve ir para aquela página que eu já estava, tá? Vamos ver se aparece alguma coisa diferente no meu painel por enquanto, ou só mais na época. Normalmente fica aqui, ó, vendas para preparar. Eu tenho aqui hoje 8 para enviar antes das 18h39. Vai aparecer aqui de um modo diferente, que são as vendas para eu preparar para coletas, tá? Eu acho que ele dá o horário, tudo certinho aqui. Beleza, pessoal? O vídeo foi esse. Espero que ajude alguns de vocês aí, né? A quem tem curiosidade de saber como que é esse processo, como que é convidado e tudo, está explicado aí no vídeo. E também para quem acha que está muito longe, que não vai conseguir tudo, deixar essa mensagem aí de não desista, cara. Corra atrás que o resultado vai vir. Beleza, pessoal? Tem bastante conteúdo. aqui no canal, falando sobre o mercado livre, sobre como vender mais, não só o mercado livre, mas outros marketplaces, como escolher produtos, enfim, tudo que você precisa para ter um e-commerce saudável, que vende bem com margem boa e está sempre crescendo, sempre alavancando, tá? Acabou que eu não consegui fazer o vídeo de fechamento do mês, já é dia 8, não sei se eu vou fazer, eu vou pular para o próximo mês, mas esse mês nós batemos recorde aqui, foi bem legal, tá? as coisas estão acontecendo, eu estou correndo atrás, muita coisa acontecendo aqui, eu vou continuar mostrando tudo para vocês, espero que tenham gostado, se gostaram, não deixe de dar o joinha, e se inscreva no canal, e clique no sininho das notificações, para saber sempre que sair um vídeo novo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transmissão? Tem uma ambulância aqui no meio do vídeo. Oh, meu Deus!